Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Thalita Cavalcanti e no vídeo de hoje eu venho falar de um perfume que está em promoção no site de O Boticário que é o Florata Flores Secreta, gente. Será que vale a pena? Mesmo na promoção, será que vale a pena adquirir ou não? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre ele. Gente, o Florata Flores Secretas foi lançado no ano de 2017. Ele deu o que falar quando foi lançado, certo? Porque veio logo na mudança de frasco dos Floratas. Ele é considerado um floral frutado, mas em minha opinião ele é mais frutado do que floral, o que foge um pouco da linha dos Floratas, que tem uma alternativa de ser mais romântico. Então vamos lá para a proposta do Florata Flores Secretas. Para quem não sabe, gente, o Florata Flores Secretas, ele tem esse nome porque ele se baseia, gente, na flor de figo. Para quem não sabe, a flor de figo é uma flor investida e dentro dessa flor investida, ela contém flores que dão frutos de figo. Então por isso que se chama Flores Secretas. Essas flores investidas, elas dão frutos. Essas flores secretas, elas dão frutos. Então por isso do nome Flores Secretas. Agora vamos para as notas desse perfume. Gente, eu tenho aqui ele em decante, certo? Mas depois eu vou contar para vocês se eu adquiri ou não daqui para o final do vídeo. As suas notas de saída são constituídas por maçã, constituídas por laranja, por flor de figo. E o que eu consigo sentir logo de saída, gente? Logo na saída desse perfume, eu consigo sentir as notas de laranja, evidentes, notas cítricas. Mas essa citricidade é quebrada pelo figo, sim, gente. É perceptível o lado frutal desta fragrância logo de início. É um frutal muito gostoso. É um frutal, gente, que eu até não recomendo você utilizar pela manhã muito cedo, assim, para um ambiente muito lotado de manhã cedo, como um ônibus, um metrô, certo? Por conta dessas notas de saída de frutas, frutais, certo? Ele é docinho? É docinho, mas não se engane. Não é docinho de caramelo, não é docinho de cereja em calda. É um docinho de frutas, é o do sorfrutado. Então é isso que eu consigo sentir na saída. E nas notas de corpo, gente, ele contém frésia, contém mandarina, contém o próprio figo. E o que eu consigo sentir nas notas de corpo? Eu consigo sentir essa nota floral, ou seja, ele, por sair da linha Florato, ele não perde a sua identidade. Mas, como eu disse para vocês, o frutal se sobressai muito mais do que o floral, certo? E contém essas notas de frésia em seu corpo. Eu consigo sentir essas notas de frésia. E também as notas de figo são bem evidentes e de mandarina, que dá um toque cítrico. É bem frutado, gente. É um frutado misturado com floral, muito gostoso. E nas notas de fundo, eu consigo sentir, gente, notas ambaradas. Mas o ambarado dele, gente, não torna um perfume quente. Ele não é um eau de toalha quente, gente. Ele é um eau de toalha mais suave, sabe? Tem notas amadeiradas em sua composição de fundo, o que o torna mais suave. Não é aquele amadeirado, gente, opulento, que você encontra em outras fragrâncias de ou boticário, não. É um amadeirado mais confortável. Esse toque ambarado eu praticamente não consigo sentir, certo? No Florata Flores Secretas. E pra quem, assim, quem eu imagino utilizando esse perfume? Gente, eu acho um perfume fácil de agradar. Principalmente pra pessoas que gostam de notas frutais e florais. Eu imagino uma pessoa, assim, adolescente, jovem. Não que ninguém possa usar. Todo mundo pode usar o que quiser, certo? Eu, inclusive, ainda utilizo o Pink Sugar. Então, mas eu vejo, assim, muito cara de menininha, cara de adolescente. Um perfume com cara... É bem jovial. É um perfume bem jovial. É uma fragrância alegre, divertida, jovial e floral. Pronto, se eu pudesse definir essa fragrância. Mas, Thalita, vai virar frasco ou não? Vai virar frasco sim, gente. Eu já comprei, certo? Eu experimentei primeiro decante pra saber se eu ia querer ou não. Então, vai virar frasco sim. É uma fragrância bem agradável. Eu não vou dizer pra vocês que é uma fragrância revolucionária, porque não é revolucionário. Você consegue encontrar esse floral frutado em outras fragrâncias. Mas, pra mim, é frutal, floral, certo? Porque se sobressaem mais as notas de frutas. Mas, é uma fragrância muito agradável. Depois do Florata Red, que é o meu preferido da linha Florata, o segundo agora é o Florata Flores Secretas. Pelo menos, de acordo com o meu decantezinho aqui que eu testei. Então, em minha opinião, está valendo super a pena adquiri-lo agora em promoção no O Boticário. Comenta aqui se você conseguiu adquirir, ou se você está esperando a resenha, ou se você já tem. O que é que você acha? Com relação à projeção em minha pele. Eu não acho tão justo falar de projeção. Por quê? Porque eu experimentei um decante, certo? Mas ele projeta na minha pele, gente, em torno ali de meia hora, 35 minutos. É o que eu consigo sentir. Fica aquele toque floral, aquele toque frutal. As flores se sobressaem bem. Fica muito gostoso na pele. E com relação à fixação em minha pele, gente, ele fixa em média até 5 horas. Mas eu também não acho justo falar da fixação por um decante, tá bom? Então, experimente antes. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você gosta da linha Florata, ou se você não gosta. Porque eu sei também que tem muita gente que não gosta. Eu tenho os meus queridinhos da linha Florata. Não é todos que eu gosto, tá? Eu espero que você tenha gostado. Então é isso. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.